Vou tocar o meu berrante pra chamar minha boiada Eu vou contar é boi com a minha namorada Vou separar os top pra correr na vaquejada Vaqueiro tem que ser forte, cavalo tem que ser bala Vaqueirão do Brasil Pra entrar na disputa primeiro bater a senha esteira Tem que ser bom pra firmar um boi na faixa Lobo doido, vaqueiro classificado Levantou a galera e foi chapéu pra todo lado Vou tocar o meu berrante pra chamar minha boiada Eu vou contar é boi com a minha namorada Vou separar os top pra correr na vaquejada Vaqueiro tem que ser forte, cavalo tem que ser bala Pra entrar na disputa primeiro bater a senha esteira Tem que ser bom pra firmar um boi na faixa Lobo doido, vaqueiro classificado Levantou a galera e foi chapéu pra todo lado Vou tocar meu berrante pra chamar minha boiada Eu vou contar é boi com a minha namorada Vou separar os top pra correr na vaquejada Vaqueiro tem que ser forte, cavalo tem que ser bala Vou tocar meu berrante pra chamar minha boiada Eu vou contar é boi com a minha namorada Vou separar os top pra correr na vaquejada Vaqueiro tem que ser forte, cavalo tem que ser bala Isso é vaqueirão do Brasil, derrubando tudo na vaquejada Vaqueirão do Brasil Eu vou deixar você pensar, dar um tempo pra nós dois Vou sair por aí, me distrair, selar o meu cavalo e partir Sei lá se vou voltar, se você me ligar Não quero atender, eu sei que é você É vaquejada, derruba boi, é o que eu gosto assim não lembro de você Eu vou deixar você pensar, dar um tempo pra nós dois Vou sair por aí, me distrair, selar o meu cavalo e partir Sei lá se vou voltar, se você me ligar Não quero atender, eu sei que é você É vaquejada, derruba boi, é o que eu gosto assim não lembro de você É vaquejada, derruba boi, é o que eu gosto assim não lembro de você É váquejada, derruba boi, é o que eu gosto assim não lembro de você É vaquejada, derruba a boi É o que eu gosto se não lembro de você É só dar vaquejada pra esquecer de você Vaqueirão do Brasil Enxágula! Quando eu escuto o locutor Gritando valeu, boi Mas quando eu escuto o locutor Gritando valeu, boi Coração acelera Chega pra calafrio O que a galera diz então? Vai vaqueirão! Vai vaqueirão! Vai vaqueirão! Vai vaqueirão! Põe um boi no chão Vai vaqueirão! Vai vaqueirão! Vai vaqueirão! Põe um boi no chão Esse é o sax mais descarado, vaqueirão! Quando eu escuto o locutor Gritando valeu, boi Mas quando eu escuto o locutor Gritando valeu, boi Coração acelera Coração acelera Chega pra calafrio Vai vaqueirão! Vai vaqueirão! Vai vaqueirão! Põe um boi no chão E tá chegando em toda vaquejada Vaqueirão do Brasil! E valeu, boi! Vaqueirão do Brasil Vou ligar meu som na praça E eu viro pancadão Caminhonete esturbinada Chegou o vaqueirão Vou ligar meu som na praça E eu viro pancadão Caminhonete esturbinada Chegou o vaqueirão! O clima tá legal Minha mulherada é de primeira Tô na bebedeira Tô na bebedeira O clima tá legal Minha mulherada é de primeira Tô na bebedeira Tô na bebedeira Aumento mais o sonho Minha mulherada fica louca Muito assanhada Pede beijinho na boca Toma, 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 toma Toma mais um pouco Tá ficando legal Tá ficando doce Vou ligar meu som na praça E eu viro pancadão Caminhonete esturbinada Chegou o vaqueirão Vou ligar meu som na praça E eu viro pancadão Caminhonete esturbinada Chegou o vaqueirão Aumento mais o sonho A mulherada fica louca Muito assanhada Pede beijinho na boca Aumento mais o sonho A mulherada fica louca Muito assanhada Pede beijinho na boca Toma, piriguete Toma mais um pouco Tá ficando legal Tá ficando gostoso Toma, piriguete Toma mais um pouco Tá ficando legal Tá ficando gostoso Toma, piriguete Toma mais um pouco Tá ficando legal Tá ficando gostoso Toma, piriguete Toma mais um pouco Tá ficando legal Tá ficando gostoso, bem Vaqueirão do Brasil Eu vou tocar, eu vou tocar, eu vou tocar, eu vou tocar Você vai dançar, você vai dançar, você vai dançar, você vai dançar Eu vou tocar, eu vou tocar, eu vou tocar, eu vou tocar Você vai dançar, você vai dançar, você vai dançar, você vai dançar Vai, 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 vai Carro de playboy tem que ter vidro fumê Tem que ter som de primeira que toca DVD Carro de playboy tem que ser carro da moda Tem que ser carro de luxo, contração nas quatro rodas Nessa vida de playboy, só pega mulherão, corneta e grau regulado Pra tocar no paredão Nessa vida de playboy, só pega mulherão, corneta e grau regulado É pra tocar no paredão Eu vou tocar, eu vou tocar, eu vou tocar, eu vou tocar Você vai dançar, você vai dançar, você vai dançar, você vai dançar Eu vou tocar, eu vou tocar, eu vou tocar, eu vou tocar Você vai dançar, você vai dançar, você vai dançar Nessa vida de playboy, só pega mulherão, corneta e grau regulado Pra tocar no paredão Nessa vida de playboy, só pega mulherão, corneta e grau regulado É pra tocar no paredão Eu vou tocar, eu vou tocar, eu vou tocar, eu vou tocar Você vai dançar, você vai dançar, você vai dançar, você vai dançar Eu vou tocar, eu vou tocar, eu vou tocar Você vai dançar, você vai dançar, você vai dançar, você vai dançar Eu vou tocar, eu vou tocar, eu vou tocar Eu vou tocar, eu vou tocar, eu vou tocar Você vai dançar, você vai dançar, você vai dançar, você vai dançar Isso é vaqueirão do Brasil Todo mundo fala que eu sou fuleiro Todo mundo fala que eu sou vagabundo E ando na cidade só de bar em bar Só bebendo toda sem me preocupar É difícil esquecer uma grande paixão Ela me deixou na solidão Na solidão Agora que conhece a situação Não sou vagabundo nem fuleiro não Deixa eu beber Bebo uma, bebo duas, bebo tudo que vier Se estou bebendo assim é por causa dessa mulher Bebo uma, bebo duas, bebo tudo que vier Se estou bebendo assim é por causa dessa mulher É difícil esquecer uma grande paixão Ela me deixou na solidão Na solidão Agora que conhece a situação Não sou vagabundo nem fuleiro não Deixa eu beber Bebo uma, bebo duas, bebo tudo que vier Se estou bebendo assim é por causa dessa mulher Bebo uma, bebo duas, bebo tudo que vier Se estou bebendo assim é por causa dessa mulher Bebo uma, bebo duas, bebo tudo que vier Se estou bebendo assim é por causa dessa mulher Bebo uma, bebo duas, bebo tudo que vier Eu me tornar um cachaceiro A culpa é dessa mulher Vaqueirão do Brasil Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Volto no tempo só mais uma vez Volto a nascer em noventa e três É vaqueirão foto de amor No meu pata-retrato tá sem sua foto A mesa de jantar agora é só um copo Pra que um quarto de casal se eu tô morando só Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Olho no espelho e não consigo mais me ver sem mim E só a vida não tem graça Só parece que nada se encaixa É só vem aqui Porque só já estou vendo meu fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Volto no tempo só mais uma vez Volto a nascer em noventa e três Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em noventa e três Vamos falar de amor Isso é vaqueirão do Brasil Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar E olho no espelho e não consigo mais me ver sem ti E só a vida não tem graça Só parece que nada se encaixa É só vem aqui Porque só já estou vendo meu fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Volto no tempo só mais uma vez Volto a nascer em noventa e três Vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em noventa e três Manda boi, manda boi Abra a porteira, solte o touro O vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco Arroba, meu cavalo é testado Vaqueirão do Brasil Tava pensando em desistir da minha profissão Troca meu quarto de milha por qualquer carrão Larga a bota e a espora e a minha cela Usa tendo bermuda, desistindo sempre vela Mas quando penso em vaquejada e derruba a boi Desisto de tudo, deixo pra depois A minha vida é essa e não quero outro Aperta a luva, entro na pista Aciono o modo cabaluga Manda boi, manda boi Abra a porteira, solte o touro O vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco Arroba, meu cavalo é testado Manda boi, manda boi Abra a porteira, solte o touro O vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco Arroba, meu cavalo é testado E na metaleira, Wesley, samurai Tava pensando em desistir da minha profissão Troca meu quarto de milha por qualquer carrão Larga a bota e a espora e a minha cela Usa tendo bermuda, desistindo sempre vela Mas quando penso em vaquejada e derruba a boi Desisto de tudo, deixo pra depois A minha vida é essa e não quero outro Aperta a luva, entro na pista Aciono o modo cabaluga Manda boi, manda boi Abra a porteira, solte o touro O vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco Arroba, meu cavalo é testado Manda boi, manda boi Abra a porteira, solte o touro O vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco Arroba, meu cavalo é testado Manda boi, manda boi Abra a porteira, solte o touro O vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco Arroba, meu cavalo é testado E manda boi pro vaqueirão Aqui nós põe no chão, pai Ah, o médico lula Barra de vaqueiro, eu tô no meio Cê vejo mulherada o dia inteiro Barra de vaqueiro, eu tô no meio Cê vejo mulherada o dia inteiro Barra de vaqueiro, eu tô no meio Cê vejo mulherada o dia inteiro Barra de vaqueiro, eu tô no meio Cê vejo mulherada o dia inteiro Convidei meus amigos, trago uísque e gelo Aqui na minha fazenda vai ter barra de vaqueiro Convidei meus amigos, trago uísque e gelo Aqui na minha fazenda vai ter barra de vaqueiro Já selei meus cavalos, quarto de milha A mulherada grita, põe o boi na pista Já selei meus cavalos, quarto de milha A mulherada grita, põe o boi na pista Barra de vaqueiro, eu tô no meio Cê vejo mulherada o dia inteiro Barra de vaqueiro, eu tô no meio Cê vejo mulherada o dia inteiro Barra de vaqueiro, eu tô no meio Cê vejo mulherada o dia inteiro Barra de vaqueiro, eu tô no meio Cê vejo mulherada o dia inteiro Convidei meus amigos, trago uísque e gelo Aqui na minha fazenda vai ter barra de vaqueiro Convidei meus amigos, trago uísque e gelo Aqui na minha fazenda vai ter barra de vaqueiro Já selei meus cavalos, quarto de milha A mulherada grita, põe o boi na pista Já selei meus cavalos, quarto de milha A mulherada grita, põe o boi na pista Barra de vaqueiro, eu tô no meio Cê vejo mulherada o dia inteiro Barra de vaqueiro, eu tô no meio Cê vejo mulherada o dia inteiro Desce da fazenda, vem vim chão tomar uísque Isso é vaqueirão do Brasil Olha que parra de vaqueiro, eu tô no meio Cê vejo mulherada o dia inteiro Vaqueirão do Brasil Você deixou pra trás Um brilho no olhar Um sorriso ainda perto Alguém a te esperar Ah, 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 ah Não dá, não dá, não dá Depois que eu te dou, tudo aquilo que precisa Uma noite tão bela, de uma cinderela Você me deixa, ah, 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 ah Você deixou pra trás, um brilho num olhar Um sorriso ainda aberto, alguém a te esperar Ah, 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 ah Não consigo entender, esse teu jeito de me amar Me beija, me abraça, fala que tá com saudade Não tá, não tá, não tá Depois que eu te dou, tudo aquilo que precisa Uma noite tão bela, de uma cinderela, você me deixa É vaqueirão do Brasil, pra se apaixonar Vaqueirão do Brasil Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procura alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de ver Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Aquele alguém perfeito que você tanto espera Ele será Aí você se lembra que a gente se completa Vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Porque esse alguém perfeito que você tanto espera Ele será Vaqueirão do Brasil A paixão da zaquejada, menino Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procura alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de ver Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Aquele alguém perfeito que você tanto espera Ele será Aí você se lembra que a gente se completa Vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Porque esse alguém perfeito que você tanto espera Ele será Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Aquele alguém perfeito que você tanto espera Ele será Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, eu sei Eu era Eu era Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trair Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala, que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um presente do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um presente do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trair Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala, que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um presente do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um presente do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um presente do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um presente do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Isso é vaqueirão no Brasil! Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi E meu peito gritando te amo Vaqueirão no Brasil Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor Que tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder Te levar pra casa Ficar tão perto Assim da sua boca E não poder Deixa lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Mas é esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi E meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi E meu peito gritando te amo Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor Que tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder Te levar pra casa Ficar tão perto Assim da sua boca E não poder Deixa lá Mas se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Mas é esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi E meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi E meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi E meu peito gritando te amo O ou So Transcrição e Legendas Pedro Negri